Saiba como estará a Esplanada dos Ministérios para o 7 de setembro. Pela primeira vez, Dilma Rousseff participa do desfile como presidenta. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff chega à Esplanada às 8h45 da manhã. No local, ela entra no carro oficial do desfile, o Royce-Royce da Presidência da República, e segue para o palanque. Com a sua chegada, às 9h da manhã, será oficialmente aberto o desfile. Para o público acompanhar, foram instalados telões ao longo da esplanada. 30 mil pessoas devem acompanhar o desfile. Só na arquibancada coberta, há espaço para 20 mil pessoas. Também foi montado um espaço para imprensa, autoridades e convidados a acompanharem o evento. Serão instalados ainda alto-falantes ao longo de 2 quilômetros. Além disso, vão ser colocados 35 pontos de distribuição de água, 16 pontos de atendimento vão ser instalados, entre eles, dos bombeiros, defesa civil e médico. A população poderá contar também com 300 banheiros químicos.